Eu não gosto de rótulos. Sou uma mulher aberta a tudo, livre. O que me alimenta é a arte. É um dinheiro que vem da arte. Minha filha é um verdadeiro talento. E não sou só eu quem diz, não. Olha lá, mamãe cantando. Eu sei que vou te amar. Eu não estou pedindo muito. É só gravar um disco que mal é nisso. Eu só quero que me respeitem. Que prestem atenção enquanto eu canto. A Isa caiu do céu, meu amigo. Diretamente para minha vida. Não é amor que lhe falta. Mais tempo disponível para amar. Para mim é tudo ou nada. A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu não estou pedindo muito. A água é tudo ou nada. Legenda Adriana Zanotto